Música Chama rapaziada, começando mais uma gameplay Já deixa seu like maroto, já comenta, já compartilha, rumo a 400 inscritos Vamo que vamo Fortaleza e Joinville Cortou o cabelinho aqui ó rapaziada Tava incomodando Mas vamo que vamo Mais uma gameplay, Fortaleza e Joinville Estamos em ultimo no Brasileirão É, vou com o time titular Vou com o time titular Vou mudar o uniforme não, só isso aqui que eu vou ativar Bora pro jogo Arena Castelo Depois vou com o time Time B, time C Tricudo Última temporada rapaziada Com o Joinville Depois eu vou Não sei se eu vou ficar no FIFA ou fazer outro jogo Alguma coisa assim rapaziada Mas eu não vou gravar uma série com o Cruzeiro não O Ney Hernandes é o nome dele Vamos ver se a gente consegue a primeira vitória no Brasileirão Vamos começar de ver esse jogo com a gente Fique ligado Boa noite para você ligado na esportes Daqui a pouquinho Bola rolando nesta noite agradável para o futebol Eu figuei le Eu figuei le o jogo dia de vergonha dele é a luta para subir da tabela com o que bamba é bom demais jogaram até os neves e vilani eu só espero que a gente veja uma demoração filhos já veio Felipe Castro cruzou e desvia na defesa é escanteio segue a blitz vem Denis Azevedo até escanteio e aí o Felipe Castro o Alex Carvalho ganhou e eu bem se posicionou e cortou uma bola o filho olha só o cara de Oliveira que drible fantástico vilane é o carinha corre não para levantar na área ou Alex Carvalho não vai vai deixar o cara passar e boa velha moleira mano e essa zaga tá difícil hein tá vamos caramba vai os caras vamos caras vamos caras vamos caras e a transmissão da EA Sports traz como destaque esse cara aí hoje que ele caiu olha o nome dele esse sabe o caminho do Guilherme bateu cruzado vai Ferreira bateu escanteio Ferreira Antony a marcação pressão marcação pressão e aí e olha o lateral direito onde tá velho o banque inteiro o bicho os caras marcação pressão pô e vão tocando procurando espaço uma defesa Boa Boa vamos cá vamos cá vamos cá vamos cá e já viu o Antony tá livre e pode descer pelo lado esconde a bola protege dá o bote e desarma o bicho é difícil a marcação pressão time a cação pressão time e tem espaço de sobra pelo lado o Alex Carvalho perdeu fica com arremesso e pode vir bola para a área e vai puxando o ar vai Alex Carvalho vai boa não durou nada o ataque já tá interrompido vamos Antony vamos Antony vamos Antony já viu o Oscar aaaai o Nerlens não falha assim ótima enfiada de bola recebeu a qualificada tem condição boa Alex Carvalho boa Mateu Felipe Castro Guillet não tem ninguém passando aqui mano vem descendo em direção ao gol bateu assim aqui boa Mateu Neu vamos Ferreira vem Mateu Neu vem vamos agora vamos bate o Oscar bate ah foi mão e o árbitro pega a mão e bate isso deu pra ver daqui o Mateu honra não foi nada de mão não Luiz nossa velho ai não marcação pressão pô vão se aproximando da área vamos Ferreira vamos Ferreira pode vir o cruzamento dali preferiu cruzar pra trás e recuperou o ataque o Fortaleza pressiona ele vai ganhando metros vai ganhando o campo olha só porra denis azevedo vamos o 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 que é isso o 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 cruzeiro 10 a 0 até o próximo vídeo copa do brasil primeira fase contra o juventude do maranhão rumo a 400 inscritos valeu falou tamo junto rapaziada falou o o o